Ok, alunos do sexto ano C da IMF, professor Luiz Alberto Leão, vão fazer a correção das nossas atividades do dia 12. Atividades sobre divisibilidade. São algumas regras para ajudar a gente a dividir o número, né, sem ter que fazer a divisão, né, se a gente seguir essas regras, a gente não precisa fazer a divisão, né, e aí a gente já vai saber se o número de vídeo ou não. Lógico, para a gente saber qual é o resultado, aí tem que fazer a divisão, mas para mim saber se ele vai dividir ou não, ou seja, quando a gente fala, esses critérios estão falando de divisão exata, né, não aquelas que sobram o resto, tá? Então, aí no caso, para isso, a gente vai ter aí, ó, né, que seguir as regras. Olha, para lembrar só rapidinho, uma divisibilidade por dois, o número tem que ser par, tá? Divisibilidade por três, a soma dos algarismos, tem que dar um número que divide por três, né, divisibilidade por cinco, o número tem que ser terminado em zero ou cinco, divisibilidade por seis, né, o número tem que ser divisível por dois e três ao mesmo tempo. E é isso justamente aí que ele quer na letra A. Olha lá, o número, ó, vou até contar aqui, me saber como é que lê esse número direitinho, ó, unidade, milhar, milhão, bilhão, ó, estamos em casa de bilhão, 152 bilhões, 489 milhões, 476 mil, 250, é divisível por seis, um número bem grande, né, se a gente fazer a divisão, divisão, se der exata, né, o número é divisível, mas sem se fazer a divisão, né, será que a gente não, vamos verificar se ele divide por seis? Bom, vou lembrar, acabei de falar para vocês, a regra da divisividade por seis, o número tem terminado, tem que ser, tem que ser divisível por dois e três ao mesmo tempo. Para isso, então, ó, né, vamos verificar se ele é par, se ele é par, ele divide por dois, então, ó, ele é par, ele divide por dois, vamos verificar se ele divide por três? Para isso, eu vou somar os seus algarismos, ó, um mais cinco, seis, seis mais dois, é, oito, oito mais quatro, doze, doze mais oito, vinte, vinte mais nove, vinte e nove, vinte e nove, vinte e nove mais quatro, trinta e três, trinta e três mais sete, quarenta, quarenta mais seis, quarenta e seis, quarenta e seis, quarenta e seis mais dois, quarenta e oito, quarenta e oito mais cinco, cinquenta e três, cinquenta e três mais zero, cinquenta e três, bom, cinquenta e três, ele não divide por três, né, então, se ele não divide por três, Então, quer dizer que esse número nosso aqui, né, de bilhão aí, ele divide por 2, mas não divide por 3. E a regra é falar lá pra gente que pra ser divisível por 6, ele tem que dividir ao mesmo tempo por 2 e 3, né? Então, no nosso caso, o nosso amigo aqui... Não é divisível. Ele não é divisível por 6, porque ele não divide por 3, né? Então, como ele não divide por 3, ele não é divisível por 6. Ah, professor, então quer dizer que ele não divide por 6 de forma alguma? Não, ele divide, só que no caso vai sobrar resto. Agora, pra ser divisível e não sobrar resto, ou seja, ser uma divisão exata, ele teria que dividir por 2 e por 3 também, tá ok? Como ele não divide, ele divide por 2, mas não divide por 3, então ele também não vai dividir por 6. A letra B pede que o número... Ok, unidade, milhar, milhão, bilhão, 678 bilhões, 426 milhão, 678 bilhões, 426 milhões, 258 mil, 132 é divisível por 9? Bom, pessoal, a regrinha divisível por 9 é a mesma regrinha do 3, só que em vez de ser divisível por 3, tem que ser divisível por 9. Então, eu tenho que somar os algarismos e se essa soma é um número que vai dividir por 9, então quer dizer que o número divide por 9, tá? Então, pra isso, basta somar os algarismos, ó, 6 mais 7, 13, 13 mais 8, 21, 21 mais 4, 25, mais 2, 27, mais 6, 33, mais 2, 35, mais 5, 40, 40, mais 8, 48, mais 1, 49, mais 3, 52, mais 2, 54. 54 é divisível por 9, porque 9 e 6 dá 54, então quer dizer que se a soma deu um número que divide por 9, quer dizer que esse número também divide por 9, então a resposta é divisível. É divisível por 9, por que que ele é divisível por 9? Porque se a soma dá um número que divide por 9, né? A soma dos seus algarismos vai dar um número que divide por 9, que no caso é o 54, 54 é, dividido por 9 é 6, né? 6 vezes 9 é 54, ok? Ok? Certo? Bem fácil, né? Olha aí, é divisível por 2, 3 e 5 simultaneamente, ou seja, ele quer um número que tá entre esses aqui, qual desses números aqui que divide por 2, por 3 e por 5 ao mesmo tempo? Bom, só lembrando, regrinha de 2 tem que ser par, tá? Então, se ele tem que ser par, a letra A já tá fora, né? A letra A já ficou fora porque ele tem que ser par. Então, olha aí, a B é de 520, 230, 510 e 532, né? Então, a letra A já tá fora porque não é par, tá? Então, ele tem que ser divisível por 2, 3 e 5. Agora, por 3, a soma dos algarismos tem que dar um número que divide por 3. Aí, é só somar, 2 mais 3 e mais 5, 2 mais 3, ah, não, esse aqui já tá fora, né? 2 mais 3 é 5, 5 mais 5 é 10, também estaria fora pelo de 3, né? 5 mais 2 é 7, 7 mais 0 é 7, 7 não divide por 3, então a letra B tá fora. 230, vamos ver? 2 mais 3 é 5, 5 mais 0 é 5, 5 não divide por 3, então a letra C também está fora. 510, 5 mais 1 é 6, 6 mais 0 é 6, 6 dividido por 3, então a letra D tá dentro. Vamos ver se a letra E também tá, 5 mais 3 é 8, 8 mais 2 é 10, 10 tá fora porque 10 não divide por 3, né? Então, a única resposta seria a letra B. Pra gente confirmar, né, ele tem que ser divisível por 5. Pra dividir por 5, tem que ser terminado em 0 ou 5, 510 terminou em 0. Então, ele divide por 2, divide por 3 e divide por 5, né? Então, o único desses aqui que divide por 2, 3 e 5 ao mesmo tempo é o 510. Então, vou marcar ele aqui. Então, a nossa resposta é 510. Então, repetindo, pra dividir por 2 tem que ser par, pra dividir por 3 tem que somar os algarismos, se der um número que dividir por 3, ele divide por 3. Pra ser divisível por 5, tem que ser terminado em 0 ou 5, né? Nesse caso, a letra E estaria fora pelo 5, né? Que não termina em 5 nem 0, tá ok? Vamos, então, pra letra 3, pra número 3. Vamos ver aqui a folha aqui. Número 3. Marque, assinale nas alternativas corretas. Ou seja, tem mais de uma, né? Ó, todo número divisível por 4 também é divisível por 2. Olha, se a gente observar os múltiplos de 4, ó, ó, 4 dividido por 2, 8 dividido por 2, 12 dividido por 2, 16 dividido por 2, né? Então, observa aqui, todo número divisível por 4 também é divisível por 2. Por quê? Porque todo número divisível por 4 é par. Se ele é par, ele divide por 2, né? Então, a letra A, a gente marca. Todo número divisível por 6 também é divisível por 2? Na regra da divisão, divisibilidade por 6, já fala que para que seja divisível por 6, ele tem que dividir ao mesmo tempo por 6 e por 3. Então, pra ser divisível por 6, ele tem que dividir por 3 e por 2, tá? Ao mesmo tempo, ele tem que dividir por 2 e por 3. Então, sim, todo número divisível por 6 é divisível por 2. Então, marca lá. Nenhum número ímpar é divisível por 2? Não, porque para ser divisível por 2 tem que ser par. Então, nenhum número ímpar vai ser divisível por 2. Todo número par é divisível por 5? Não, nem todo número par é divisível por 5, porque a regra do 5 é só quando ele termina em 0 ou 5. Então, os únicos números pares que seriam divisível por 5 seriam aqueles que terminam em 0, né? Então, no caso, como a gente sabe, né? Nem todo número par vai dividir por 5, ok? Então, não vamos marcar a letra D, tá certo? A única que a gente não é alternativa que nós íamos marcar, ok? Mostra o joinha aí. E aí E aí E aí Obrigado.